Oi, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí, crochetando bastante, tá bom? Sejam bem-vindos aqui no canal, sou o Ilha Crochê, sou responsável aqui pelo canal Ilha Crochê, e hoje eu trago pra vocês mais vídeo, né? Mais bichinho, tá, pessoal? Aqui não faz parte do tema La Safari, né? São os tigrezinhos. A Arteza, que me inspirou, ela fala lá que é o Tigre Titi. Vou deixar o link aqui, tá, do canal dela, pra vocês darem um crédito pra ela. Esqueci o nome dela agora? Esqueci. Viu o nome dela agora? Tá anotado ali, não tô com o caderno aqui, mas eu coloco aqui o link, tá, pra vocês se inscreverem no canal dela. Se inscrever, se inscreverem, visitar, enfim. Então, eu convido a você que não é inscrito ainda aqui no canal a se inscrever também, deixar aquele joinha abençoado pra mim, comentar esse vídeo, compartilhar, tá bom? Não esquece de ativar o sininho de notificação no modo todas, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Mais, né, amigurumis, como eu falei pra vocês, ó. Eu não entendo porquê. Esse aqui é fio amigurumi, né, na cor laranja. Aqui é fio amigurumi na cor. Deixa eu ver, é um amarelo, amarelo ouro, parece. É, amarelo ouro. Fiz todos dois com amigurumi pela mesma aula, tá? O mesmo passo a passo, a mesma artesã, e saí um menor e outro maior. Não sei se é porque primeiro eu fiz esse, pra depois eu fazer esse. E aí, com certeza, o primeiro sempre, vocês sabem, que sai, né, uma coisa assim, aí o segundo já sai mais no capricho, tá bom, pessoal? Aqui também é presente pro aniversariante, né? Aqui também é presente da minha netinha, ela até sujou aqui de massinha, né? Massinha de modelar. Mas bem, vocês netos, viu? Então, pessoal, ó, passar pra vocês, tá? O peso, olha só, olha a ousadia desse tigre. Eu fiz tudo bonitinho lá, como a professora lá ensina, né? A artesã. Ficou muito lindo, pessoal. Tá? Então, eu utilizei, ó. Pessoal, pode ser também por conta da agulha. Ah, é a agulha, ó. Esse aqui, esse eu fiz, o amigurumi, né, com agulha número 2, a 2, tá? Essa aqui eu fiz com a 2,5. Pode ser isso também, né? Com certeza foi as agulhas, né? A mudança das agulhas. Mas os olhos, né, eu acho que é a mesma medida. Como eu falei pra vocês, eu mandei a moça colocar, né, a numeração de cada olhinho, pra mim não se perder, mas acabei perdendo o, né, o lacrezinho. Um códigozinho que tava anotado pra mim falar pra vocês. Mas vamos lá, deixa eu passar pra vocês as medidas e os pesos, tá? Então, todos os enchimentos, né, pra dar volume é aquela manta siliconada, né, fio amigurumi, enfim. Então, vamos lá. Deixa eu medir pra vocês. Prontinho, pessoal, né? Eu pesei aqui, né, que eu não tinha pesado ainda. Eu pesei, esse aqui ficou, ó, ficou pesando 134 grama, ó, 134 grama e esse, 126 grama, tá? Apesar dele, o peso, né? E as medidas, esse aqui ficou com 26 centímetros e esse com 31, tá? Centímetro. Né, a diferença é como eu falei pra vocês, pode ser as agulhas, tá bom, pessoal? Então, né, como eu falei pra vocês, os tipos de agulha que eu usei, tudo que um artesão usa, né, pra desenvolver suas atividades, né, de trabalho, eu usei. Que foi agulha, tesourinha, fita métrica, balança, manta siliconada, olho contra a segurança, enfim. Então, não esquece aí de deixar meu joinha, tá? Esse foi mais um vídeo pra você, mais um vídeo pro canal. Desculpa aí que tá suja ali, macinha de modelagem. Tá? Porque ela tava brincando, eu deixei pra fazer o outro, pra mim gravar, né, todos os dois juntos. Aí, aqui, pessoal, é pra presente. Pra vender eles também, eu estaria vendendo cada um a 180, tá? Cada bichinho desse, ó, 180, ok? Então, esse foi mais um vídeo pra você, mais um vídeo pro canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!